Nesse vídeo, o que a gente vai estar fazendo é isolar o nosso código do Button. A gente aprendeu que uma boa prática ali que a gente viu é que é sempre interessante a gente pegar o código do componente e deixar no arquivo separado para deixar a manutenção mais feliz e dessa forma a gente ter o produto mais barato. Então, vamos fazer isso agora. Então, aqui a gente já tem no nosso código, deixa eu trocar aqui para o nosso código, cadê? Aqui, aqui no nosso código, a gente já tem um Button na tela, que é o Button que está lá no nosso header, deixa eu voltar aqui no nosso navegador, esse botão. Aí a gente vai reaproveitar isso, então antes de reaproveitar, vamos só dar uma refatorada. Lembra que refatoração é a ideia de você melhorar o seu código, tentar deixar ele um pouco melhor, mas não resolver bugs. O objetivo não é resolver nenhum erro, beleza? O objetivo não é mudar o comportamento. Sempre quando você estiver fazendo uma refatoração, se você achar um bug, você deixa o bug lá, beleza? Você só melhora o código que é o propósito inicial. E o bug continua, depois que você terminar a refatoração, aí você anota aquele bug que você achou e você melhora, beleza? Senão você nunca vai terminar uma refatoração na sua vida. Então, se a gente achar algum erro aqui no código, a gente vai manter esse erro e depois a gente vai arrumar, beleza? Então, o nosso foco é só melhorar a questão de que o código está tudo num lugar só do nosso Button e transformar esse código em um arquivo separado e deixar tudo funcionando do jeito que está hoje. Do mesmo jeito, inclusive, se tiver bug, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, né? Deixa eu voltar o nosso rolê. A gente tem o nosso Button. O nosso Button está dentro da nossa índex aqui, CSS. Todo o CSS do nosso Button está aqui. Felizmente, já está até aqui meio separado, está aqui no final. Então, eu vou dar um Ctrl X para remover todo o conteúdo do nosso Button. Vou salvar. Pronto, está salvo, feliz da vida. Vou criar um novo arquivo do nosso componente aqui, Button. Button.css. Vou dar um Enter e vou dar um Ctrl V. De certa forma, a gente já isolou, só que provavelmente já parou de funcionar, porque eu não tenho o import do Button no nosso CSS. Olha lá, já parou e está tendo o comportamento de um link, né? Está funcionando pelo menos alguma coisa, mas não um botão do jeito que a gente esperava. O que a gente vai ter que fazer aqui na nossa índex é importar o nosso Button. Eu gosto de manter mais ou menos a ordem dos imports aqui, que tem ali na página principal, mas isso é besteira. O importante é você deixar os componentes todos juntos, isso já ajuda bastante. Então, está aqui o nosso Button. Vou voltar no navegador, vou dar um refresh de novo e já está funcionando. Repara que foi bem simples isolar o código, porque o nosso código aqui da índex ainda não está grande. Se tivesse grande, se tivesse um pouco confuso, não tivesse uma organização mínima, seria muito mais complicado. Se você pegar um projeto que está em andamento, esse trabalho é muito mais doloroso, muito mais doloroso. Então, o interessante é você já ter uma arquitetura um pouco interessante desde o começo dos projetos, por isso que eu estou te mostrando aqui essa arquitetura de como organizar o CSS. Arquitetura é a parte de organização, a parte de como você estrutura para facilitar na manutenção, como eu já comentei no começo do vídeo, beleza? Então, essa é a ideia. A gente já está separado, aqui a gente não está mais na índex, já tem um botão, repara que agora a gente tem pouca coisa aqui na índex mesmo, a gente depois pode estudar, se precisa ou não estar na índex, mas pode deixar um pouco mais para frente, beleza? Se estuda, por enquanto a gente focou aqui no botão, que era o nosso rolê. Isolado, feito, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, não é difícil, é simples e feliz. Então, bora para o próximo. Tchau, tchau, tchau.